Eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel, inclusive, tem mais informações pra gente a respeito aí do atendimento das unidades de saúde aqui de Três Lagoas, justamente por conta dos casos de Covid, casos de gripe. Israel Espíndola, a Secretaria de Saúde, inclusive, está reforçando aí quais são os locais, os postos de saúde de Três Lagoas que têm disponibilizado testes pra Covid. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Muito bom dia a todos. Pois é, Ana, antes de falar aí dessa questão aí desses postos de saúde, deixa eu só fazer um adendo, porque é o seguinte, as pessoas estão tendo essa falsa sensação de que a Covid foi embora e que acabou. Pois olha só, Ana, no mundo esportivo, aqui no Brasil, várias partidas da Superliga de Vôlei, que aconteceria no estado de São Paulo, em Rio e também em Minas, foram canceladas porque atletas de vôlei foram, testaram positivos para a Covid-19. Ou seja, ainda estamos vivendo esta pandemia, viu, Ana? Bom, agora voltando aqui pra Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as 10 unidades dos postos de saúde estão, sim, realizando exames de detecção aí desta doença. Pra fazer o exame, basta procurar um desses postos. Eu vou falar aqui, Unidade de Saúde Santa Luzia, Vila Alegre, Miguel Nunes, na Vila Nova, Arapuá, a Unidade de Saúde do Paranapungá, Santa Rita, Vila Aro, Novo Oeste, Vila Piloto, inclusive essa aqui no São Carlos, onde eu estou, vou até pedir aqui pro nosso repórter mostrar, tem um atendimento diferenciado, vai até às 19 horas, é uma iniciativa do programa Saúde na Hora, que tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços de saúde em horários mais flexíveis. Ainda ontem, durante a entrevista, o pessoal falou assim, ah, que muitas pessoas trabalham e não conseguem procurar o posto de saúde, pois bem, aqui a Unidade de Saúde da Vila São Carlos atende até às 19 horas, pra que as pessoas que trabalham durante o horário comercial possam, sim, procurar o atendimento, realizar os exames, principalmente esse da detecção da Covid-19, viu, Ana? Bom, antes o atendimento aqui era até às 17 horas e passa agora até às 19 horas, além, 19 horas, desculpa, além do exame de detectação da Covid-19, a Unidade de Saúde também oferece consulta médica, pré-natal, consulta porperal, planejamento familiar, exame preventivo, teste rápido para HIV, sífilis, hepatite, entre outros. E a aplicação da vacina, a gente sempre reforça que é preciso vacinar, acontece até às 18 horas. E a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, realiza coleta e teste apenas dos pacientes internados no local. Então, se você precisa fazer o teste, procurar o exame, deve procurar a Unidade de Saúde e não a UPA, porque a UPA só está atendendo ali, fazendo esses exames nas pessoas que estão internadas. Ana, são essas as informações. Obrigada. Obrigada.